E fala galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre esse novo monitor aqui, que é lançamento da Zinha. Esse aqui é o Zewgo 24, um monitor IPS com um painel com cores excelentes de R$ 75,00 e um preço que em promoções pode ficar abaixo dos R$ 700,00 lá no site da Pichal. Mas será que esse monitor vale o preço que é cobrado? É isso que a gente vai descobrir nesse vídeo de hoje. Começando pelo seu unboxing, o monitor vem nessa caixa super linda, eu sinceramente achei ela bem bonita, já que é uma caixa toda colorida, né? Geralmente as caixas de monitores mais simples são todas em papelão, sem nenhum tipo de cor, nenhum tipo de impressão ou algo do tipo, né? Mas a Zinha fez questão de capixar nessa caixa aqui. Abrindo a caixa a gente vai encontrar os manuais, né? E a carta de garantia da Zinha. Logo depois a gente encontra a base dele, que vem desmontada, né? A outra parte da base você vai conectar no monitor em si. O monitor também acompanha um cabo HDMI, que nesse caso é muito conveniente, né? Você não vai precisar comprar outro cabo HDMI caso você compre esse monitor, porque ele já acompanha um cabo HDMI. Na caixa também tem um cabo de força pra você ligar na tomada, e a fonte de alimentação, que nesse caso fica de fora do monitor. E por último o monitor em si, que vem dentro desse papel. E como você pode ver, o monitor vem com essa película totalmente brilhosa aí, que vai me dar um trabalho pra editar na hora de editar o vídeo. Mas tudo bem. Passando agora pra sua montagem, é muito simples, basta você encaixar a base na outra parte que vem, essa parte de baixo aí da base. E depois de encaixado, basta você encaixar o monitor em si na base, né? Nessa espécie de presilhas aí, eu não sei como é que se chama isso. E depois de encaixado, é só parafusar tudo com os dois parafusos que acompanham o monitor na parte de baixo da base. Falando um pouco sobre a construção e o design desse monitor, o monitor possui pontos bem fortes, né? Tendo em vista que é um monitor bem minimalista, com bordas bem finas, né? Uma base bem pequena, que eu particularmente achei um espetáculo. E pelo fato de ele possuir essas bordas finas, você não vai ter nenhum problema, caso você deseja utilizar ele com outros monitores do lado, né? Ele possui esse design de bordas finas justamente pra facilitar, parar ele com outros monitores ao lado. Sobre a construção, o monitor é inteiramente de plástico, porém é um plástico de muita qualidade, assim como sua base, né? Que não deixa nada a desejar. É realmente um monitor que dá a impressão de ser um produto muito mais caro do que ele realmente é, porém, ele ainda assim continua sendo um monitor bem barato. E ainda falando sobre a sua construção, a base possui o único ajuste, que é o ajuste de inclinação. Você consegue inclinar o monitor sem nenhuma dificuldade, porém, esse é o seu único ajuste. Poderia ter ajuste de altura e de retoção, mas por ser um monitor de baixo custo, não tem como cobrar muito. Passando agora pro ponto mais importante desse monitor, ele possui um painel IPS de excelentíssima qualidade, e ele também possui a tecnologia sRGB de 99%, que facilita aí a vida de quem produz conteúdo, ou trabalha, né? Com edição de imagem ou de vídeo, e que realmente precisa ter uma fidelidade maior nas cores. E por ser vogue HD, ele ainda assim apresenta uma excelentíssima definição de imagem, né? Até mesmo pra quem pensa em jogar com ele, não vai se arrepender. Ele possui taxa de atualização de 75 Hz, o que pode ser ruim pra alguns, ou bom pra outros, né? Vai depender aí do seu tipo de uso. Caso você queira algo mais focado no competitivo, infelizmente eu não vou poder te recomendar esse monitor. Porém, isso não significa que você não pode jogar com esse monitor, né? Pra quem busca um monitor focado aí em jogos mais casuais, mas que ainda assim possui uma boa qualidade de imagem, né? Uma boa qualidade de cores e tal, mas sem ter que gastar o ouro da cara pra ter isso, esse aqui ainda continua sendo uma excelentíssima opção, tendo em vista o seu preço e as suas características. Falando um pouco agora sobre as suas conexões, o monitor possui entrada HDMI e uma entrada VGA. Infelizmente ele não possui entrada DisplayPort, né? Mas, eu creio que isso não seja um problema pra quem vai utilizar esse monitor. Eu senti falta de uma cera de áudio, e também senti falta de que o monitor poderia ter uma caixa de som embutida. Pra algumas pessoas pode fazer diferença, e pra outras não. Porém, isso não é algo que me faria desistir da compra, apenas algo a se comentar. Continuando falando sobre as suas conexões, na parte de baixo você encontrará os seus botões de multimídia, né? O botão pra desligar, os botões pra navegar no menu, e os botões pra acessar o menu de fato. E falando um pouco sobre as suas configurações, o monitor possui configurações padrões, onde você também consegue encontrar ajustes de brilho, contraste, nitidez. E também possui outras opções como modo de filtro de luz azul, ajustes de preto e função HDR. E outras opções também pra você regular da forma que você desejar. Bom, pra concluir, qual que é a minha opinião final sobre esse produto? Bom, pra mim, essa aqui é uma tela que realmente me agradou bastante, né? Pro meu tipo de uso. Eu utilizo ele como monitor secundário, né? Que me auxilia na hora de editar os vídeos. Realmente, ter uma tela secundária me facilita muito na hora de editar os vídeos e tal. É também na hora de jogar. Eu costumo deixar aberto a tela do Discord, quando eu estou em tal com meus amigos. Então, eu acredito sim que seja uma opção muito boa pra quem procura um bom custo-benefício, numa tela com ótima qualidade de cor e fidelidade. E pra quem é assim como o meu, que é um monitor pra funções secundárias, essa aqui também é uma excelentíssima opção. Você consegue encontrar esse monitor lá no site da Pichal por um preço bem interessante, na faixa dos 700 reais. E eu vou estar disponibilizando o link dele pra compra aí na descrição do vídeo. Agradeço a todos que assistiram até aqui. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu gostei. E caso você se interessou pelo meu conteúdo e quer acompanhar mais vídeos como esse, você pode estar se inscrevendo aí no meu canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. É isso, galera. Valeu e falou e até o próximo vídeo. Fui.